Então meus amores, hoje eu vou fazer uma janta aqui fácil e simples, uma linguiça de feijão grandosa com batata, vou cozinhar as batatas, aí vou colocar leito, cebolinha, cebola E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou colocar tudo aqui em sal, gente Ficou esquecido de colocar Então, meus amores, vou colocar aqui uma colher de sal Acho que não é uma não, gente Eu coloquei duas Água tá febendo Vou acrescentar essa batata de alvo cortada Vou deixar cozinhar Não muito dura e nem muito mole Agora eu vou tirar essa pele aqui Da calabresa A calabresa agora tá vendo tudo diferente O sapo tem que tirar A gente tem sapo Aí eu vou abrir ela aqui Achei uma faca ali Na infelizmente achei uma faca ali Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mais o que que eu gosto de cada um de vocês A gente pode fazer picadinha Agora eu vou cortar o fone Gente, essa faca não tá tão boa não Mas tá melhor do que a minha Tu quer o que? Oi Agora eu vou cortar a cebolinha Fica a gosto, viu gente Coloca se quiser Se não quiser Não coloque Não coloque Não coloque Não coloque a cebolinha agora Ai mamãe Ai eu tô lá aqui Então meus amores Meu filho agora inventou De cortar o tomate Agora eu vou mostrar Troca de faca, troca de faca Eu vou mostrar ele É muito, muito cortar esse aqui Muito, nem cortou Corta o tomate Peraí Não presta não Oche, oche, não é assim não rapaz Que foca Então meus amores Aqui eu já cortei a calabrina A cebola O coentro A cebolinha e o alho E o tomate Agora eu vou levar pra fritar A batata já está ótima Colhei agora Vou escorrer ela Aí eu vou acrescentar um pouquinho de óleo Pode ser óleo ou azeite Um pouquinho Vixe, parece que eu vou fazer demais Cozinha as batatas Cozinha as batatas Vou jogar as batatas aqui agora Deixando ela adorar um pouco Aí eu vou colocar um pouquinho de papita Um pouquinho a gosto Bota quem quer Um pouquinho de pimenta do reino Comer uma colherzinha de colorau Aí é só mexer Então meus amores Eu vou acrescentar um pouquinho de sal Agora gente Vou reservar aqui Numa travessa de vidro Nessa mesma caçalora aqui Eu coloco um pouco de óleo Não coloco muito Aí venho com as calabresas Coloco aqui mesmo pra fritar Nessa vasilha mesmo Então meus amores Vou colocar agora o alho Vou colocar o alho Hum, que cheirinho maravilhoso Vou acrescentar a cebola O fozinho aqui O alho O alho Tá pegando pra lá Ai, pra que tá falado Ai, que cheirinho 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 maravilhoso Aí eu vou colocar aqui Uma banda de limão Ou você pode colocar um todo, né? Vou colocar uma bandinha Vou colocar outra bandinha de limão Pra ficar mais gostoso Mas Porque eu coloquei ele lá fora Mas fica do gosto de vocês Bota o tanto que vocês quiserem Vou agora colocar a batatinha aqui de volta Aqui dentro de volta Ai, que cheirinho maravilhoso Vou acrescentar o tomate Agora Tomate Coentro Eu vou colocar coentro Eu gosto de coentro Colocar coentro Cebolinha Aqui vocês podem colocar também Sabe o que é queijo ralado Como eu não tenho Vai ser queijo ralado Olha que você vai comer Se quiser Ai, que cheirinho maravilhoso Ai, meus amores Tá prontinho Nossa, mas tem uma delícia Uma maravilha Só o cheiro Não sei se nem imagina Então, meus amores Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Dê um like Deixe um like Dê não Eu me atrapalho Nesse negócio de ver like Deixe like Eu me atrapalho Toda vez que faço vídeo Eu me atrapalho Deixe um like Compartilhe Comente Deixe o seu gostei E até o próximo vídeo O que é que tu tá olhando aí, Zé? Me diga aí Quer batata? Zé com linguiça? Zé? Zé tá tão sério ali Vocês não imaginam